Marcelo Hora do normal Amor, filação total Eu gosto daquele rapaz É aquele que não liga E que não me merece Que só faz coisa errada E que me enlouquece Chega, faz e liga Acontece o bando É desse animal Por ele só capaz De que me faça não E de outras loucuras Hora do normal Amor, filação total Marcelo me ligou Me chamou para jantar Seu rosto, comprou flores Mandou me encaixar Até declaração O Pedro já me fez Tiago já avisou Que vai até o final Só que tem um porém Contudo eles não sabem É que eu gosto mesmo Mas de amor, vou passar Eu gosto daquele rapaz É aquele que não liga E que não me merece Que só faz coisa errada E que me enlouquece Chega, faz e acontece Eu gosto é desse animal Por ele só capaz De que me faça não E de outras loucuras Hora do normal Amor, filação total Eu gosto daquele rapaz Aquele que não liga E que não me merece Que só faz coisa errada E que me enlouquece Chega, faz e acontece Eu gosto é desse animal Por ele só capaz De que me faça não E de outras loucuras Hora do normal Amor, filação total Eu gosto daquele rapaz Aquele que não liga E que não me merece Que só faz coisa errada E que me enlouquece Chega, faz e acontece Eu gosto é desse animal Por ele só capaz De um crime passional E de outras loucuras Hora do normal Amor, filação total E que não me merece Eu gosto daquele rapaz E que não me merece Eu gosto daquele rapaz